Hoje eu vou mostrar para vocês como chegar nos DLs da POE, mas antes a gente precisa de alguns itens para poder acessar lá. Um dos itens que a gente vai precisar a gente compra aqui em Edron, então eu vou mostrar para vocês, porque acho que tem muita gente que nem vai saber, ainda mais quem é iniciante no Tibia, então bora lá. Primeiro a gente vai vir aqui em Edron, vai descer aqui, vai falar Hi, Trade, e nós vamos comprar aqui, dois itens, na verdade, um Vial of Blood, que parece uma poção, mas não é uma poção, que está aqui no menu dela, Vial of Blood, e o de baixo também é o Vial of Oil, então vamos comprar também Vial of Oil. Você também vai precisar aí de Pá e Pique, beleza? Além da Holly Taibo, que é como se fosse a Bíblia Tibiana. Agora eu estou aqui no barco de Venore, vou mostrar onde que pega a Holly Taibo aí, para quem não sabe onde é, para quem nunca fez a POE, tá? Se você já fez a POE, você já pegou esse item, e deve estar guardado aí no seu DP, tá? Ou você jogou fora, um dos dois. Se for o caso, você vai ter que comprar outro de alguém, ou vai ter que criar outro personagem para ir lá pegar. a Holly Taibo. Bom, aqui nós vamos ali em sentido a Plains of Havoc, para pegar aí essa Holly Taibo, beleza? Vamos que vamos. Agora nós vamos aqui para o sul, deixa eu só ver aqui certinho no mapa, que faz tempo que eu não venho para cá, ali embaixo, lá embaixoão, na ponta do Plains of Havoc. Olha o trem. Vamos lá, vamos lá, indo em direção aí, a Holly Taibo, para depois a gente ir para a POE, tá? Vamos que vamos. Aqui tem GS, mas se você está animado a DL, você aguenta GS, de boa, né? Deixa eu ver aqui. Tá, mais para o sul, agora eu não me lembro se é aqui ou aqui, mas eu vou chutar aqui, velho, porque faz muitos anos que eu não venho para essas redondezas aqui, tá? Mas eu sei que a Holly Taibo fica aqui para baixo, eu acho que é lá para a direita mesmo. Bom, dei uma fuçada aqui na internet, descobri que dá para você comprar essa bíblia aí, mas onde você tem que vir é aqui, ó. Nesse local aqui, e a Bible provavelmente fica aqui embaixo. Mas se você vier nesse local aqui, ó, para a direita aqui da sigla de Plains of Havoc, você vai ser cercado por um monte de bicho, e aqui em cima tem esse NPC, que se você falar High Trade, ele vende uma para você por mil GPs aí, mil Gold, e aí você pega a bíblia, a tíblia. Agora sim, nós vamos aí em direção a Poi, que nós temos tudo que nós precisamos, o óleo, o Blood, a pique, a pá e a tíblia. Então, nós vamos ter que vir aqui para o canto direito, e vamos acessar aqui esse buraco, tem que cavar aqui com a pá. Depois você vem aqui e cava aqui com a pique, e aí você entra aqui. Aqui você tem que usar o Blood, tá, que é esse vial aqui. Você tem que dar use em cima dessa pedra aqui, e aí você cai aqui embaixo. Para atravessar aqui, você tem que estar com esse item que a gente acabou de comprar ali, a tíblia. Olha, tá, é bom. E você atravessa aqui de boa, passa por essa porta de level, sei lá que level, deve ser 30. Aqui nós temos que usar o óleo nessa alavanca. Lembrando que o Blood e o óleo, toda vez você vai ter que ter um, tá. Usa aqui, e puxa a alavanca aqui para dar certo. Aqui a gente usa a pique nessa pedra aqui, e atravessa e cai aqui nesse buraco. E aqui então você já tá aí nos DLs da Poi, tá. São vários DLs aí, dragão também. Se for mês, vem na SD. Paladinho da Voltada. Knight puxa tudo e regaça na Shory, Shory Gran. Porque tem DL pra caramba aqui. É uma Hunt antiga, antigassa no time. Acho que quando eu comecei a jogar em 2007, essa Hunt aqui já existia, velho. Tenho certeza que já. E... Aí você vai indo aí, esses buracos é tudo falso, tá. Tem milhares de buracos aqui. Tudo falso são. Olha aí, tem muito DL aqui. Não sei se chega a ter mais DL do que Fenrock. Mas eu diria que tá pau a pau, viu. Aqui lá em Fenrock tem o DL grande. E o filhote também. Aqui tem o... Esse aí, né. E aqui a gente se sobe por esse buraco ali que eu subi. E aí você vai voltando aí pra sair da Hunt, tá. Então é isso. Essa aí foi a dica de hoje. Valeu, falou e... E até mais.